Se a fonte de energia que usamos no treino vem do glicogênio muscular, sintetizado muitas horas antes, por que é preciso fazer uma alimentação pré-treino? Na verdade, Pedro, não é. Agora, você sentir-se-á melhor caso você esteja alimentado pré-treino. Isso é uma questão variável. Eu, por exemplo, não. Se eu comer antes do treino, estrago o meu treino. Então, isso também é muito variável de pessoa para pessoa.